Na próxima terça-feira é aniversário de Chapecó, são 103 anos e olha só, o comércio está autorizado a abrir as portas. A gente vai trazer essas informações para um oferecimento da IFAP Parabrisas. Cuidado para seu carro, compromisso com você. Direto de Chapecó, quem tem mais detalhes é a Marina Oliveira. Olá, os estabelecimentos comerciais vão poder abrir normalmente em Chapecó na terça-feira feriado municipal. A orientação é do Sindicato do Comércio da região de Chapecó e os lojistas terão então a liberdade de decidir o horário de funcionamento desde que respeitem a convenção coletiva. A orientação do SICOM também é para que os estabelecimentos cumpram as normas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras, a ferição da temperatura, a disponibilização do álcool em gel ou 70% e também o distanciamento entre as pessoas. No caso dos supermercados, já há um horário preferencial para idosos até as 10 horas da manhã e a recomendação é para que todas as pessoas, especialmente as do grupo de risco, evitem frequentar esses locais no horário de pico e, se possível, escolham uma pessoa só da família para fazer as compras para que assim esses procedimentos sejam feitos com maior segurança. Essas são as informações de hoje. Marina Oliveira, de Chapecó, para o Canal Ideal. Muito bem, Marina. Obrigado pela participação. Para você ficar sempre bem informado, acesse canalideal.com.br. E aí Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti